Uma família inteira acabou falecendo, gente, durante uma viagem para passar esse final de ano para passear nesse Natal, nesse Ano Novo. Muita gente costuma viajar, vai trazer todos os detalhes dessa informação triste, desde já desejando nossos sentimentos. E lembrando a você que não está inscrito aqui no canal para se inscrever clicando no botão da inscrição e te dar o seu joinha. Obrigado sempre. Triste notícia, gente, ganha o destaque de vários portais da imprensa de todo o Brasil. Uma família inteira acabou morrendo durante uma viagem de carro para Caxias, no estado do Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motivo do acidente teria sido uma ultrapassagem, gente, em local proibido. De acordo com essas informações, estavam nesse carro uma mãe, um pai e dois filhos. Oderon Júnior, filho, Keyla, a mãe e Joana, a filha, infelizmente acabaram não sobrevivendo. A gente vê aí a imagem deles nessa foto. O pai da família, que também tinha o mesmo nome do filho, Oderon, ele sobreviveu, foi levado para o hospital. Claro, está muito abalado com a perda da esposa e dos dois filhos. A família estava muito animada para os festejos de final de ano e jamais imaginou que seria destruída por conta desse terrível acidente. Nossos sentimentos. E aí